Turma, vamos falar um pouquinho de história agora neste programa? Calma, não sai daí que a história é muito boa. Nós vamos falar de Nostradamus e as previsões do futuro que ele faz. De acordo com seus escritos, o ano que está chegando vai ser bem quente em vários aspectos. Clima, tensões geopolíticas e dança das cadeiras na família real britânica e também lá no Vaticano. Para falar desse assunto, a gente vai receber o historiador Daniel Araújo, que tem mais informações do que Nostradamus previu para 2024. Bom dia, meu nome é Daniel Araújo. Estamos aqui para repercutir um pouco da história do Nostradamus e as previsões para 2024. O que você está vendo essas previsões, Daniel? E quais seriam elas? Se você puder destacar pelo menos umas três, quatro aí, o mundo vai acabar? Bom, ainda não. Algumas coisas que ele escreveu lá em 1555, é bem interessante a gente lembrar o contexto que ele escreveu. O Nostradamus é o homem do renascimento. Ele era um botânico, foi expulso da faculdade que ele fazia medicina. E ele sofreu um grande trauma na vida dele. A sua primeira esposa e seus dois filhos morreram devido à peste. E a partir de então, ele começa a se aproximar do ocultismo, da astrologia, e começa a fazer algumas previsões anuais. Ele cai nas graças da Catarina de Médici, que era a rainha da França. A partir desse momento, ele ganha muita força e publica as suas profecias. O Daniel, deixa eu só te interromper um minuto. Eu preciso receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora, para todo mundo estar na mesma página, são 11 horas e 47 minutos. Para você que sintonizou agora e chegou na Jovem Pan, a gente está entrevistando o historiador Daniel Araújo e tentando entender um pouco as previsões que Nostradamus fez para 2024. E tem muita mudança que pode vir por aí. É isso que ele está explicando. Então, em 1555, ele fez uma série de previsões. E até hoje, a gente tem muita curiosidade para saber o que vai acontecer ali na frente. As pessoas pegam aquelas previsões que estão lá atrás e fazem associações. Por exemplo, em 2024, ele indicaria que existiria uma viravolta no trono da Inglaterra. Mais cedo, vocês falaram sobre o príncipe Harry ganhar uma bolada de mais ou menos 800 mil reais. Segundo essa interpretação do Nostradamus, ele vai ganhar o trono da Inglaterra. O pai dele vai morrer, o irmão não assume e assumiria o príncipe Harry. O que vocês acham disso? Não, ô Daniel, deixa eu entender um negócio. Porque o Nostradamus está falando que não vai ter mais o Papa Francisco no ano que vem. Explica essa história, que vai ter Terceira Guerra Mundial. Que, sei lá, o que vai acontecer com a gente, Mano Pereira? Vamos aí, vai acontecer. Eu quero entender o seguinte, porque sai a notícia, vem o verdadeiro caos. E aí eu acho engraçado vocês, historiadores, que vocês ficam numa boa. O Daniel está numa boa, está tranquilão, meu. Sossegado, é assim que funciona. Tranquilo, só uma guerrinha mundial. É, não vai ter uma guerrinha. O Papa vai morrer e vai ter uma seca generalizada. Como é que é o negócio? O Papa morre na Terceira Guerra Mundial? Eu entendi, meu. Explica pra gente, ô Daniel, por favor. O que está lá nos escritos é, através da morte de um pontícipe muito velho, um romano de boa idade será eleito. E dele se dirá enfraquecer a sua fé, mas por muito tempo ficará sentado em atividade mordaz. Ou seja, um pontífice muito velho é uma escala bastante, né? Os pontífices são velhos, né? E vamos lembrar que o Papa Francisco está com 86 anos, teve problema de uma bronquete infecciosa, operou a hernia. Então, assim, as pessoas associam, ó, é ele que vai morrer. E o que vai acontecer depois? Então, é essa questão. Deixa eu entender uma coisa. Qual que é o histórico do Nostradamus em relação a acertos? Porque eu, até hoje, só vi Mãe de Ná acertar, querido. O resto, nada. Ah, é o Pepe também. Ju, o que foi, meu amor? Ele previu a pandemia? Então, ele falava de... Bom, ele viveu num contexto de peste, né? Então, ele saiu da sua primeira faculdade por causa de uma peste que fechou a universidade. Ele perdeu o seu filho, a sua primeira mulher, seus filhos, o seu primeiro amor por causa da peste. Então, ele previa que ia vir para a peste. Quando teve a Covid-19, pessoal, ele acertou. Ele acertou a pandemia da Covid. Isso é preocupante, hein, turma? Não, confesso que dá medo. Por exemplo, a questão da seca. O que é óbvio? Não, o pessoal da internet, meu... Eu fui curioso com o Harry, porque o Harry nem está na maniagem da família. Mas... O que foi, Mírio? Mas quem foi coroado esse ano foi o Charles. É isso? Sim. A rainha faleceu ano passado e ele foi coroado. Foi quem, Miriam Spritzer? Só repete pra gente. Foi quem? Charles. Nossa, gente. Quem Charles? Pra uma sexta-feira. Mas, ó, deixa eu te falar um negócio. Ô, Daniel, tem um cara que já previu muita coisa. Coloca na tela, por favor, Fernandinha. Dá uma olhada. Esse cara é bom, hein, irmão? Esse cara é bom pra caramba nas previsões, não é, ô... Eu nunca errei. É o teu irmão gêmeo, não é? Eu quero saber quem vai ser o próximo presidente do Congresso. Ah, eu tenho um palpite, hein? Davi Alcolumbre. Marcos Pereira. Ah, não, perdão, do Congresso, sim, Davi Alcolumbre. Mas, da Câmara, eu acho Marcos Pereira. Marcos Pereira. O que vocês acham? Também acho Marcos Pereira. E aí, Juju? Eu também acho Marcos Pereira. Eu acho Marcos Pereira, hein? Do Congresso, acho que é Davi Alcolumbre mesmo. E aí, o que você tem pra me dizer? O Nostradamus fechou com quem, né, senhor? Ele também falava... Ah, isso daí eu não vou me meter, não. Eu vou deixar pro Arthur Lira decidir isso daí. Isso é bem poderoso. Quando em relação à seca, ele falou o seguinte, ó... A terra seca ficará mais seca e haverá grandes iluminações quando for visto. Vamos lembrar que agora a gente tá passando por uma crise em alguns lugares no sul da Europa. Por exemplo, o azeite disparou o preço porque uma das principais regiões... E produz a azeitona, não é que é a cidade de Jaém? Cara, ela tá sofrendo com a seca o ano inteiro. Não sei se vocês têm percebido que o azeite tá muito caro. Então, assim, aí o pessoal tá falando... Caramba, isso vai se agravar. A gente tá vivendo ondas de calor no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. Então, quer dizer, a chance de a gente falar assim mais uma vez, ele afetou, é muito grande. Agora, essa história de guerra, ele tá falando do quê? De guerra mundial ou ele tá falando de guerras localizadas? Se forem localizadas, já existe. A guerra... Então, a guerra seria um combate e batalha naval. E ele diz à frente, o adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor. Aí, o que o pessoal tá falando? Peraí. O adversário vermelho é a China. E uma batalha naval seria uma guerra entre China e Taiwan. Detalhe, Taiwan vai ter apoio dos Estados Unidos. Então, pode ser a terceira guerra mundial. Daí a ideia de terceira guerra mundial. Muito legal essa entrevista, Daniel. Tô bem animado pra 2024. Tá me dando uma vibe boa. Tem alguma... O Nostradamus só previa coisa ruim e tem alguma coisa ruim. Tem algo positivo? Mas olha só. As coisas positivas não vêm de matéria, né, cara? Então, a gente tem que prever o caos pra gente estar aqui com a gente não. Tá? Isso daí. Ô, Daniel, deixa eu te agradecer, meu amigo, pela sua participação aqui no Morning Show. A gente brincou. Mas é muito legal mesmo essa coisa de envolver histórias. As pessoas ficam muito malucas, né? Quando recebem qualquer tipo de informação, já começam a soltar uma série de inverdades. Por isso que a gente trouxe aqui pra te trazer definitivamente o que o historiador fala. Obrigado, Daniel. Um abração pra você. Fiquem tranquilos. Ah, tô super. Agora que tu falou... Não, eu vou dormir bem hoje.